Aliás, o Rodinei fez uma péssima partida. Deu condições para o Roger Guedes no lance do gol que ele perdeu. A jogada do gol do Corinthians nasce pelo setor dele. Ele nem ali estava no início da jogada para impedir o cruzamento do Vital. Errou o passe logo no primeiro minuto. Bola na fogueira para o Thiago Maia, permitindo a primeira finalização do jogo de fora da área com o Renato Augusto. Cometeu vários erros, mas bateu o pênalti. Então, estão dois momentos. Palmas a ele pela cobrança muito bem feita no pênalti tão importante. Então, palmas para o Rodinei. Cobrança histórica, mas a atuação foi fraca, como de vários jogadores. Jogaram bem, pela ordem. O Davi Luiz, muito bem. O Santos, muito bem. Muito seguro. O gol não podia fazer nada, mas fez defesas com segurança, não deu rebote. Muito seguro. O Léo Pereira cometeu um erro ou outro, mas acho que fez uma boa partida. E esses caras neutralizaram a pressão do Corinthians. De muito cruzamento também. Muita jogada aérea. Thiago Maia caiu de produção em relação ao jogo passado, em que pede a conclusão. O Felipe Luiz fez um bom jogo, um bom jogo, apesar de ter perdido o pênalti. Olha que engraçado. O Felipe Luiz jogou muito melhor que o Rodinei. Não perdeu o pênalti, porque fez o gol decisivo. Tem que olhar o todo. A Rascaíta não fez um bom jogo. O Gabigol teve momentos ali. O Pedro também bem no lance do gol, evidentemente, mas não teve um bom jogo. O Pedro asfugou também aquilo que ele pode apresentar. E a Everton Ribeiro fez um bom jogo. Muito bom jogo. Embora em alguns momentos tenha sumido um pouco do jogo, ele deu o passe para o gol e teve uma participação importante. Bateu um pênalti também importante. A Lucília Moraes pergunta por que os técnicos brasileiros... Ela não sabe por que os técnicos brasileiros se acovardam, recuando suas equipes quando fazem um gol. Ela não sabe por que os técnicos brasileirosun. Não sabe por que os técnicos"! É hora nada. Amém.